Você sonhou com torneira de água aberta? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Isso é verdade. Essa frase, isso é verdade, ela está se referindo a um sonho que eu interpretei para ela um dia antes e ela gostou da interpretação, então ela escreveu aqui, isso é verdade, mas ela está se referindo àquele outro vídeo. Ontem mesmo sonhei novamente com água, só que agora, de torneira, sonhei que abri uma torneira e pedi para minha mãe desligar quando enchesse algo que não lembro o que era. E entrei para casa, saí novamente para ver a torneira e minha mãe não desligou a torneira. Tinha alagado o meu quintal e o da minha vizinha, então desliguei a torneira. Depois eu já me encontrava em outro lugar vendo a torneira aberta, derramando água e eu dizia, Por que ninguém desliga essa torneira? E ficava procurando alguém que desligasse a torneira. Pois é, esse sonho está falando do quê? É do esforço da sonhadora de manter o controle da vida dela. Quando ela leva a mão sobre uma torneira, ela está executando o seu poder. Em alguns momentos ela consegue, mas em outros momentos foge do controle dela o poder. Talvez essa sonhadora não tenha o controle do seu pavilhão mental. Porque quando nós não controlamos o nosso pavilhão mental, outras pessoas controlam por nós. E outras pessoas a que me refiro são pessoas carnais como nós, são espíritos, são pessoas invisíveis, são pessoas extraterrestres, são etc. N tipos de pessoas. Por quê? Porque a infinitude é a marca do nosso Criador. E ele fez infinitos tipos de pessoas. E todas as pessoas que existem têm ego. E não existe nada mais agradável. A mente desinformada do que querer controlar a vida dos outros. O ego. Isso quem escreveu foi o Wallace Watles, um escritor muito importante, que já faleceu faz tempo, viveu na década de 50, mas o legado literário ficou aí para as gerações. E ele é mencionado até hoje. E ele escreveu isso aí. Não existe, abre aspas, não existe nada mais agradável à mente desinformada do que controlar a vida dos outros. Fecha aspas. Então, em alguns momentos, a sonhadora consegue controlar a vida dela, mas em outros não. Ela tem dificuldade de comunicação com os familiares também, que não venha contribuir a somar. Na ajuda aí, para que ela tenha o controle da vida dela. Ontem mesmo sonhei novamente com água, só que agora de torneira. Sonhei que abri uma torneira e pedi para minha mãe desligar. Quando enchesse algo que não lembra o que era. Então, esse sonho está falando. Ontem eu falei, num sonho que eu interpretei para ela, praticamente a mesma coisa. As pessoas à volta dela e do marido dela não estão colaborando com ela. Eles confiam nos outros. Não pode. Quando ela diz ali, mãe, desliga a torneira para mim, ela está confiando em uma coisa muito importante. Ela está confiando o controle da vida dela a outras pessoas. Embora seja a mãe, mas a mãe não atendeu ela no sonho. Então, quer dizer que na vida de vigília, tem problemas de comunicação, problemas de afinidade com familiares. Aí ela continua. E ela entrou para dentro da casa dela, né? Daí ela saiu novamente para ver a torneira e a minha mãe não desligou a torneira. Tinha alagado o meu quintal e o da minha vizinha. Então, desliguei a torneira. Então, os parentes poderiam ajudar, mas eles não estão colaborando mesmo. Esse sonho está falando praticamente a mesma coisa que o sonho de ontem, onde eles se viam nadando dentro de um rio no outro sonho. Depois eu já me encontrava em outro lugar vendo a torneira aberta, derramando água, e eu dizia, por que ninguém desliga essa torneira? E ficava procurando alguém que desligasse a torneira. Um casal, eles são ultrapoderosos para conseguir aquilo que prospectam na vida de vigília, porque eles, quando eles, quando eles são coesos, equitativos, equânimes, tem um poder magnético para eles, disponível do cosmos, que ajuda eles a realizar aquilo que eles buscam aqui na terceira dimensão do planeta Terra. Só que esse casal não está conseguindo isso. Então, eles têm à volta deles gente extremamente negativa, gente que magnetiza coisa prejudicial. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Carta Mágica. Ali eu trato de muitos assuntos, mas ali começa, porque você precisa entrar no estado auto-hipnótico, segundo os seus interesses. por que você precisa? Porque você já está hipnotizado. Você que sonhou isso aí. Você já se encontra hipnotizado por, ou por TV, ou por rádio, ou por mecanismos tradicionais, ou por algum outro evento aí, sarcástico e negativo, tá? Hipnotizado você já se encontra, só porque não é da forma que você quer. não é para você conseguir o que você quer, tá? Agora, se você conseguir fazer uma auto-hipnose para você mesmo, para você e para o seu marido, aí as coisas vão mudar, tá? Vocês vão criar um magnetismo de auto-proteção e de prosperidade. Você pode começar a fazer esse entendimento a partir das minhas playlists, mas também tem o site do professor Helio Couto, que trabalha com a RH, que é uma ferramenta muito boa que ele inventou aí, ele criou depois de 40 anos de estudos. E a RH é uma ferramenta de auxílio à distância, que é muito, muito eficiente. Você passa a ter uma visão 360 graus de si mesmo, inclusive, tá? E ela vai vir muito a somar aí, tá? Eu tenho certeza. Eu até vou mandar para você nos comentários o link do site do professor Helio Couto, tá? Porque ele é um homem muito humano, extraordinariamente divino. Você vai gostar muito de ver lá os vídeos, o trabalho dele, porque tem um programa de atendimento para pessoas que não podem pagar. E ele atende a todos. prezado internauta, a torneira aberta significa desperdício e falta de controle. As coisas estão acontecendo à volta deste casal, porque essa moça ela é casada, mas a bonança e a fartura à volta deles só está surtindo efeito negativo, só está servindo para prejudicá-los. E esse magnetismo pode ser mudado e pode ser transmutado para positivo com a ressonância harmônica do professor Helio Couto, inclusive, tá? Inclusive, isso. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Gratidão por assistir aos meus vídeos.